Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy and Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Onde está? Onde está? Você levou seu tempo Os jogadores estão todos fechados Estou esperando para o curto Dê-los um show para lembrar Só que não vai morrer Para Rani também Uma vez mais 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 Os caras de Alain O festival está nascido General Radan O poderoso demigod O poderoso O que você espera Campeões Preparam para a batalha Defeat Você está bem e preparado, joão chum? O festival começa O festival começa Antes de começar Permita-me para pintar você A full foto Presidente General Radan Está aberta A superfície General Radan O poderoso A eternidade De dentro A milenios Scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the cortes of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. O gathering of champions, the rebels begin. The celebration of war. The Redan Festival. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. The General was divested of his wits, evoing corpses and howling at the sky. Look at the stone. Look at the stone. Ah, okay. Let's go. Porra, cara. Que porra escrota. É, por segurança. No meio da luta. א intent. Nobody say hat. I don't know. Okay. I don't know. I don't know. You did? I killed a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, aquela porra ali, eu não sei como escapar ainda, cara. É, não, essa vez aí cagou mesmo, caralho, tomei porrada pra caralho. Tchau, tchau. O início pra escapar das flechas é complicado. Tchau, tchau. Não adianta, cara. Ele me acerta de qualquer lugar. Talvez seja melhor ficar esperando... E desviando das flechas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vi no vídeo do BR, o BR falou assim, mano, quem dá o show nessa batalha, mano, é o Radam, mano. Essa batalha não é para você enfrentar o boss, mano. São só os NPCs que enfrentam o boss nessa batalha, mano. Você até dá umas investidas ou outras, mano. Porra, valeu, cara. Um milhão de pessoas para você acertar, você vem acertar logo eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nenhum dos dois? Eu queria saber quem é esse Leonel Cabeça de Leão Que eu ainda não tive oportunidade de conhecê-lo, mano Que eu ainda não tive oportunidade de conhecê-lo Que fudeu, da onde que vem agora? Porra, cavalo, não fica preso no chão, não, cara Porra, quantos você vai tomar assim, cara? Que fudeu, da onde que vem agora? 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 Pô, cadê os outros, cara? Caralho, o que que aconteceu? Dá pra vir, cavalinho? Será que eu quero chamar ele? Será? Será? O game não tem tanta certeza assim, não Às vezes eu quero matar no chão, né? Porra, como é que o game vai saber? Porra, esse cabeçudo fugiu da batalha toda! Foda, é o cabeçudo! Vai ver se eu vou fazer missãozinha pra você, seu cabeçudo do caralho! Pô, porra, tu veio atrás de mim, cara! Tchau! 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 Seriedade! Tchau! 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 Obrigado.